A partir de agora, você tem um encontro para orar. Campanha de oração do Ministério Orais sem cessar. Confiram este testemunho. Meus irmãos, meu nome é Antônia. Atualmente eu moro aqui no Canadá e louvo a Deus por esse canal, por termos utilizado esse avanço tecnológico para fazer o bem e a obra do Senhor. Irmã Darilene, aprendi a te amar mesmo sem te conhecer. Ouvir a sua voz ministrando a palavra de Deus e ver você deixando o Espírito Santo te usar da forma como você deixa, muito alegre o meu coração, imagine o de Deus. Eu me sinto super à vontade para gravar este áudio porque penso que não serei julgada, pois em vários áudios seus você cita que não prega religião nem placa de igreja, que o que importa é como estamos na presença do Senhor, como está a nossa intimidade com Deus. Portanto, eu começo o meu testemunho falando que sou casada há mais ou menos 13 anos. Meu esposo é um excelente marido, super dedicado à família, dentre outras várias qualidades. Porém, é extremamente católico e praticante. Durante o nosso namoro, eu comecei a ir com ele para a igreja católica. O tempo foi passando, passando, nos casamos e continuamos indo até hoje para a igreja católica. O fato é que ele fica frustrado e decepcionado porque sente que da minha parte eu não correspondo da mesma forma que ele. E o pior de tudo é que ele não suporta o evangélico. Ele respeita, porém, não aceita que eu vá a uma igreja evangélica. E isso já foi motivo de muitas brigas nossas. E por várias vezes eu me sentia indigna de entrar na presença do Senhor porque eu acreditava que estava entristecendo o coração de Deus e o Espírito Santo por eu estar indo lá, embora lá eu sempre orei em Espírito, eu e Deus. Mas hoje, ao ouvir todos os áudios, todos os dias, isso tem mudado a minha vida. Lembrando que eu ouço esses áudios escondidas porque penso que se meu marido ouvir um deles, ele é capaz de quebrar o meu celular. Mas está nas mãos de Deus. Esses áudios, irmão, têm edificado muito a minha vida. Pois hoje, graças a Deus e graças aos áudios, eu consigo orar livremente. Eu oro, eu louvo a Deus, eu pulo de alegria, eu choro, eu canto, eu glorifico a Deus. E eu sei o quanto Deus tem trabalhado na minha vida. E pra mim, só de estar sentindo essa força, essa alegria no meu coração, eu já considero uma grande bênção na minha vida. O resto, o mais, o Senhor fará. Como você mesmo diz, a salvação é individual. Por isso, eu peço que continue com o seu trabalho, que, através desses áudios, você consiga atingir muitas almas que estão sedentas da palavra do Senhor. Grande abraço, grande beijo no coração e a paz do Senhor. O missionário da Helene, eu estava fazendo oração agora com a senhora e eu estava com uma dor de cabeça por causa da rinite alérgica. Eu tenho muita dor de cabeça e tudo que eu como me faz mal. A barriga fica inchada, me dá prisão de ventre, aquela vontade de rotar, de soltar os gás, mas fica preso. Aí, na hora da oração, falou pra pôr a mão em cima da enfermidade que Deus veio fazer uma cirurgia agora. Na hora que eu coloquei a mão, que eu comecei a orar, na mesma hora veio aquela vontade, assim, aquela vontade de vomitar, aí saiu uma água muito amarga da minha boca que eu joguei pra fora na hora. E a dor de cabeça passou e aquele peso no meu estômago passou também. Graças a Deus, eu fui curada. Boa tarde. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aqui é a missionária da Helene, do Ministério Orais Sem Cessar, onde nós estamos aqui mais um dia com a nossa campanha. Hoje é o segundo dia da campanha Projetando 2017. E eu louvo a Deus, porque nós vemos que essas orações, esses áudios não têm sido em vão. Chegou lá no Canadá, e a gente pode ver o trabalhar de Deus na vida da irmã. Ela ainda vai pra igreja católica com o marido, em obediência ao marido, mas o coração dela não está ali, o coração dela está no Senhor. E ontem, não sei se eu me expressei muito bem, mas foi isso. Nós podemos ver com testemunho o agir de Deus na vida das pessoas, daqueles que têm temor ao Senhor, daqueles que estão sedento pela palavra, daqueles que estão sedento por Jesus, e muitas das vezes não têm oportunidade, porque são julgados, porque não estão dentro de uma igreja de crente. Porque só quem está dentro da igreja é quem vai para o céu. E muitas das vezes nós podemos ver que não é assim. Às vezes eu não posso ir porque não tenho como ir, mas o meu coração, a minha vida é do Senhor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. São coisas igreja, porque eu era assim. Eu nasci dentro de uma família totalmente católica. Casei com meu primeiro esposo numa igreja católica. As minhas duas filhas foram batizadas na igreja católica. Mas todas as vezes que eu botava meu pé lá aberto e eu passava mal, eu não me sentia bem. E tinha sede de buscar o Senhor numa igreja de crente. Mas nunca tinha oportunidade. Não conseguia isso fazia. Mas Deus estava me chamando. Deus estava preparando a hora. Como Ele preparou a hora e o momento de hoje eu estar aqui. É assim que Deus está fazendo a vida da irmã. Deus está preparando ela. Está levantando ela como coluna para que futuramente ela venha ganhar o marido dela. Porque das vezes a gente não entende o agir de Deus, o trabalhar do Senhor. E somos julgados. E nós somos julgados. Mas eu louvo a Deus. Porque Deus está trabalhando na vida dela como está trabalhando na vida de muitos. E o nosso intuito aqui é ganhar vidas para Jesus. É trazer essas vidas que estão sendo massacradas, que estão sendo julgadas para a presença do Senhor. Por isso eu falo que nós não pregamos placa de igreja. Não pregamos. Porque aqui tem gente de todas as denominações. Que ouve esses áudios. Não é só crente não. É muito fácil pregar só para crente. Aqui ó, que tem teólogos que conhecem a palavra mais do que eu de capa a capa. Que fez vários cursos de teologia, doutorado. Eu não conheço. Estou aprendendo com o Espírito Santo. Ele é meu professor. Se eu falo alguma coisa, às vezes, que não é, o Senhor me corrige. Eu peço sempre para Ele me corrigir. Porque às vezes falo demais. E a gente tem que corrigir. Ser corrigido mesmo. Mas eu louvo ao Senhor. Porque Deus está trabalhando. Tem muitas vidas. Tem muitas vidas. Onde Deus tem salvo. Muitas vidas tem se rendido aos pés do Senhor. Muitas vidas estão vindo para a presença do Senhor. Eu louvo ao Senhor. E hoje é o nosso segundo dia da campanha. Representando hoje, o mês de fevereiro. O que você quer para o teu mês de fevereiro? O que você vai determinar hoje para o mês de fevereiro? Você já sabe o que você vai pedir para o Senhor? Mais intimidade com Ele. Mais comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa usar mais e mais. Que o Senhor venha nos capacitar mais e mais. Que o Senhor venha suprir as necessidades financeiras. Que o Senhor venha enviar condições para colocar o filho no colégio melhor. Porque vai começar as aulas. Que o Senhor venha ter misericórdia daqueles que vão estar pulando o carnaval. Quantas vidas. Na época do carnaval. Acidentes. Quantas vidas são mortas. São ceifadas. Quantas coisas, atrocidades acontecem nessa época. Mas Deus é um Deus de milagre. Você sabe o que você quer para Deus. Você sabe. Então escreve hoje. Coloca no papel e vamos apresentar ao Senhor. Aquilo que você quer para fevereiro de 2017. O que você espera do Senhor. Que seja um fevereiro diferente do fevereiro de 2016. Que não seja da mesma forma que foi em 2016. Mas que vencer de bênção, de vitória. Porque a palavra nos garante que nós somos mais que vencedores. Por mais que o inimigo se levante, ele se levanta para cair. E hoje eu quero ler aqui em Hebreus 1, 12. Portanto, nós também, pois. Que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeias. E corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui ele está falando que nós temos que deixar o pecado. Que nós temos que largar tudo aquilo que nos rodeia, que faz mal. Perante aos olhos do Senhor. E correr a carreira que o Senhor tem proposta nas nossas vidas. Nós temos que nos limpar, que nos purificar. Nós temos que buscar, nos santificar na presença do Senhor, igreja. Nós temos que estar limpo. Jesus, ele pagou um preço caro para que nós fôssemos justificados. Para que hoje eu possa falar que eu sou filha. Eu sou herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu aceitei o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Porque ele faz parte da minha vida. Não há outro Deus além dele. Somente ele. Olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. O qual pé pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou a cruz. Desprezando a afronta. Assentou-se à destra do trono. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que é Jesus. Jesus foi nosso exemplo aqui na terra. Ele vem neste mundo. Ele passou todas as tribulações que nós passamos. Mas ele disse que venceu o mundo e nós também venceríamos. Jesus foi tentado de todas as formas. Mas ele não pecou. Jesus não pecou. Jesus não pecou. Mas nós pecamos todos os dias. Quem fala que não peca já pecou. Só de falar que não está pecando. Porque todos nós erramos. Porque todos nós erramos. Todos nós pecamos. E todos nós precisamos de libertação todos os dias. Nós somos falhos, igreja. Nós estamos. A busca do varão perfeito. Nós estamos andando de fé em fé. A cada dia é um dia diferente. Que hoje você possa ser melhor do que você foi ontem. Amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje. E nós temos que estar largando tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Porque onde há as trevas, a luz não habita. Se eu estou no erro. Onde eu estou no erro, fazendo coisas erradas, o Senhor não habita. Não habita. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmais quando por ele for repreendido. Nós não temos que ficar chateado quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Muitas das vezes a gente é corrigido e a gente não aceita. No começo da minha conversão, onde eu passava uma luta muito grande. A vontade era de morrer todos os dias. Eu botava o joelho no chão e eu buscava na palavra porque eu não tinha como congregar naquela época. Era eu com Deus e todas as palavras que o Senhor me dava eram palavras duras. E eu falava, não, essa não é para mim. Aí eu abri a outra e era da mesma forma. Sabe por quê? Porque era Deus me corrigindo. Era Deus me moldando para me colocar no centro da vontade dEle. Porque eu queria bênção, eu queria sair do vale. Mas eu tinha que entrar na presença do Senhor. Eu tinha que entrar no centro da vontade dEle. Eu tinha que tomar posição. Coisa que eu não estava fazendo. Coisas erradas que eu fazia que Deus não queria que eu fizesse. Não adianta. Nós temos que entrar no centro da vontade dEle. Porque quando o Senhor nos levanta, Ele me levantou primeiro na minha casa como coluna. Hoje a minha mãe é serva, a minha irmã já é batizada. Mas Ele me levantou primeiro na minha casa. E não foi fácil, igreja, Deixar as velhas práticas. Não foi fácil. Mas nós precisamos nos libertar todos os dias Onde Deus tem me libertado e está me libertando. Todos os dias. E era correção em cima de correção. Aí eu não entendia. Por que só cai palavra ruim? Só palavra ruim? Poxa, eu estou passando por isso? Eu estou passando por aquilo? E não vinha uma palavra de conforto? Mas por que Deus estava me corrigindo? Por que Deus estava me lapidando? Por que Ele estava me fazendo um vaso novo? E eu me dispus a deixar Ele fazer. E eu perseverei. Eu não dei ouvido ao que o diabo falava à minha mente. Quantas vezes Ele falou para mim, sem far a minha vida? Quantas vezes eu peguei o carro e saí dirigido? Com a intenção de só cair Ele debaixo do caminhão. Mas eu não fiz. Mas eu não fiz. Porque maior era o Espírito Santo que falava em mim. Porque eu meditava na palavra. Eu lia a palavra. Eu estudava e eu falava com o Pai. E Ele tinha um propósito na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Se eu tivesse tirado a minha vida naquela época, eu não estaria aqui hoje. E Deus não permitiu. Mas sabe por que? Porque eu estava me fortalecendo com a palavra de Deus. O Espírito Santo era mais forte do que a voz do inimigo na minha mente. Por isso nós temos que nos fortalecer com a palavra igreja. Nós temos que nos alimentar da palavra. Porque é ela que nos fortalece. Não é o homem, não é a missionária aqui. Não é pastor, não é ninguém. É a palavra de Deus quem nos fortalece. Por isso que João fala, conhecereis a verdade, a verdade, nos libertará. E foi a palavra que me libertou. Foi a palavra que me trouxe aqui onde eu estou. Mas eu não quero ficar aqui onde eu estou. Eu quero mais de Deus. Eu sei que eu tenho feito pouco para Deus. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que fazer mais. Muito mais. Eu quero mais de Deus. Porque eu sei que Deus quer fazer mais através da minha vida. Porque quantos Ele quer levantar e a vida não quer ser levantado. Quantos vasos emborcados estão por aí. Onde Deus usava e agora não quer mais se deixar ser usado. Nós temos que nos colocar na linha de frente. Nós temos que nos colocar na brecha. Você quer bênção para 2017? Deixa Deus te corrigir. Entra no centro da vontade de Deus. Levanta as tuas mãos aí e reconcilie com o Senhor agora. Deus quer que você venha para a presença dEle agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje não, igreja. Você quer mudança. Você tem que tomar atitude. A primeira atitude que tu tem que fazer é falar. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Entra na minha vida. Faça o teu querer a tua vontade. Mas nós temos que ter atitude. Nós temos que ter atitude de querer realmente a mudança. Porque quando você fala, pai, eis-me aqui. Faz o teu querer a tua vontade. Pai, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Aí Deus vai começar a trabalhar. Aí Deus vai começar a fazer. Mas você tem que ser forte. Porque as lutas vão vir. Vão vir. Mas Deus já determinou a vitória. A primeira atitude que você tem que tomar. É se despojar de todo o pecado. E é se reconciliar com o Senhor. Feche os teus olhos aí. Vamos fazer uma oração agora e repete comigo. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu me coloco aqui diante de Ti agora. Pai, renovando a minha aliança contigo. Ei, fala o teu nome aí. Eu, Darilene Braz de Queiroz Lira. Eu renovo a minha aliança com o Senhor agora. Repete o teu nome e fala o teu nome. Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha ser o único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, que o Senhor venha fazer parte da minha vida. Que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida. Pai, que a partir de hoje não venha ser a minha vontade, mas a vontade do Senhor que venha prevalecer na minha vida. Porque eu quero, Pai, um 2017 diferente. Eu não quero permanecer da mesma forma que foi 2016. Eu não aceito ter um ano igual a esse. Um ano de derrota. Um ano de choro. Um ano de decepção. Eu quero diferença na minha vida. Pai, eu quero mudança. Em nome de Jesus, Pai. Muda a minha história. Apresenta ao Senhor aí o que você colocou aí, ó, pro mês de fevereiro. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Pai, eu sinto a presença do Senhor. Aqui, Senhor, é onde eu estou neste momento. Pai, em nome de Jesus. Eu peço aqui perdão, misericórdia pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Por tudo aquilo que falamos em gestos, palavras, pensamentos. Que entristeceu, que magoou o Espírito Santo de Deus. Sabemos que somos falhos. Pai, eu sei que eu sou pó e cinza. Eu sei que eu sou nada. Mas eu sei o quanto eu dependo do Senhor. Eu sei o quanto eu preciso de Ti, Pai. Sem Ti eu não posso nada. Sem o Senhor nem aqui eu estaria. Agora, rabá, chora, manai. A minha dependência é totalmente do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, dos meus irmãos. Pai, de encontro a cada um daqueles que estão orando comigo. E que estão apresentando a causa dele ao Senhor. Pai, que o Senhor venha ser com eles. Que o Senhor venha renovar as forças. Que o Senhor venha levantar mesmo como coluna dentro aí do lar. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer um vaso novo. Pai, que o Senhor venha fechar todas as rachaduras. Que o Senhor possa encher esse vaso de azeite. E que ele venha transbordar neste ano que se inicia. Rabá, chora, manai. Pai, que venha ser um ano de bênção. Que venha ser um ano de vitória. Porque o Senhor diz que o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. E se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus. E o Senhor, Ele está aqui. Quando nós nos humilhamos na presença dEle. Quando nós nos apresentamos a Ele. Oh, Ele ouve o nosso clamor. E Ele está ouvindo a oração do justo. Rabá, chora, manai. Mas Ele quer que nós venhamos nos humilhar na presença dEle. Que nós venhamos nos apresentar a Ele. Oh, aleluias. Que Ele disse, se converter dos seus maus caminhos. É necessário largar o pecado. Como disse ali em Hebreus. Deixa Deus fazer na tua vida. Deixa Deus fazer tudo diferente na tua vida. Deixa Deus mudar a tua vida. Eu te digo que não vai ser fácil. Não. Porque primeiro Ele vai botar as coisas em ordem. E pra colocar as coisas em ordem vai doer. Vai doer. Você vai chorar muito. Mas é Deus trabalhando. Ele está contigo. Ele nunca vai te deixar. Nunca vai te desamparar. Muitas das vezes a gente pensa. Deus esqueceu de mim. Quanto tempo eu tenho buscado. Quanto tempo eu tenho orado. Quantos anos eu tenho entrado o ano e saído o ano. Entrado o ano e saído o ano. Da mesma forma. Mas agora Deus quer dar um basta. Chegou o tempo da vitória. Deus Ele conhece a tua luta. Ele conhece o quanto você tem buscado. O quanto você tem clamado. E a palavra diz. Batei, batei, abrisse, vosar. É chegado o tempo da vitória. É chegado o tempo de cantar. Mas você tem que tomar decisão. Você que tem que determinar. Porque nós somos aquilo que nós determinamos que nós somos. Nós somos aquilo que nós falamos. Se eu quiser ser um pecador. Um falho. Um errado. Um prostituto. É você. Deus não impede. Por isso Ele nos fez com livre arbítrio. Mas se você quer andar retamente. Se você quer ser justo. Que você quer andar honestamente. Que você quer ser somente esposo da tua esposa. Homem de uma mulher só. Mulher de um homem só. Se você quer ser obediente a ele. Obediente a ela. Se você quer. Ei. Andar retamente na presença do Senhor. Buscar a tua santificação. Buscar se santificar a cada dia. Ei. Deus pega contigo. Eu não estou falando que vai ser do dia para a noite não. Mas só que você. Quando você começa a tomar atitude. Quando você dá o primeiro passo. O Senhor pega com você. A libertação não é do dia para a noite. Aí muitos não vêm para a presença do Senhor. Porque falam. Eu tenho que parar de beber. Eu tenho que parar de fumar. Eu tenho que parar de me prostituir. Eu me prostituo no Face. Nas redes sociais. Porque o meu vício é prostituição na internet. Ei. Eu tenho que largar isso primeiro. Não. A Bíblia diz. Vim de como estás. Porque é o Senhor quem nos liberta. É o Espírito Santo. Quem nos convence do erro e do pecado. O homem não convence a gente de nada não. Tua mulher vai brigar com você a vida toda. Para você parar de prostituir na internet. E tu vai continuar prostituindo. Mas o Espírito Santo sim. Ele liberta. Mas você tem que tomar atitude. De querer mudança. Porque se você não quiser libertação. Se você não quiser mudança. Não tem como. Deus não trabalha. Deus não muda. A gente tem que querer. Por isso é oração. É orar e ação. É atitude. Quer bênção. Quer vitória. Quer vida diferente. Toma atitude. A palavra durante essa campanha que Deus dá hoje. É atitude. É mudança. Tudo depende de como a gente vai ser. De como você vai ser daqui pra frente. Amém. Rabachou. Ramaná. Suriandaremaná. Pai. Em nome de Jesus. Toma cada irmão. Cada irmã nas tuas mãos. É na autoridade que o Senhor tem me dado. Que eu repreendo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E este nome ele tem poder. E é no nome de Jesus que eu repreendo agora. Toda a fúria do inimigo contra a tua vida. Contra a tua vida espiritual. Contra a tua vida financeira. Contra a tua vida sentimental. Em todas as áreas da tua vida. Eu repreendo agora. Todo espírito imundo. Que tem perturbado a tua mente. Vai saindo agora. Toda palavra de maldição. Toda maldição hereditária. Trabalho de macumba. Umbanda. Que banda que foi feito. Vai saindo agora. Você que está aí. Que passando mal. Vai batendo pra fora. E tá com enjoo. Ei. O inimigo. Ele está aí. Ó. E ele tá te perturbando. Ele tem te perturbado. Você por esses dias. Você passou com dor no estômago. Uma coisa ruim. Comeu e parece que tem um bolo no estômago. Mas ele vai sair agora. Esse bolo vai sair agora. Em nome de Jesus. Vai saindo agora. Todo mal. Todo mal. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Todo mal. Vai botando pra fora agora. Bota pra fora agora. Em nome de Jesus. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aí. Vamos orar pelos enfermos. Pai. Em nome de Jesus. Apresentamos aqui. Pai. Em nome de Jesus. As nossas mãos. O copo com água. Ou a garrafa. Não sei. Ungimos e consagramos ao Senhor. Pai. Assim como o Senhor curou a irmã. Assim como o Senhor tem curado a muitos. Porque não é a tua mão. Não é você. Mas é a unção. É a unção da cura. A unção do Espírito Santo. Porque é Ele quem faz. É Ele quem cura. Jesus. Ele morreu. E levou todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. Ele disse que nós já fomos sarados. Que nós já fomos curados. Por isso. Pai. Em nome de Jesus. Vai derramando o fogo do Espírito. Aí agora. Derrama. Pai. O fogo do Espírito Santo. Coloca a tua mão em cima da enfermidade. Coloca a tua mão aí em cima do teu coração. Na tua cabeça. E vai saindo agora. Vai sentindo agora. Vai queimando. Vai queimando agora. Todo mal. Vai sendo queimado agora. Todo Espírito imundo. Que tem perturbado esta vida. Que tem perturbado esta mente. Toda depressão. Espírito de depressão. De opressão. Síndrome do pânico. Transtorno bipolar. Escrisofrenia. Vai saindo agora. Epilepsia. Convulsão. Todo Espírito imundo. Que tem perturbado esta mente. Todo Espírito de enfermidade. Toda dor. Vai saindo agora. Toda infecção. Inflamação. Bactéria. Vírus. Vai saindo agora. O caroço. Vai saindo agora. Vai saindo. Ó o Senhor. Curando o caroço. Ó o Senhor. Entrando aí na coluna. Ó o Senhor. Agindo. Na coluna vertebral. Ó o Senhor. Agindo aí. Ó. Quem tem bico de papagaio. Em nome de Jesus. O nervo ciático. O Senhor fazendo cirurgia. Ó o Senhor fazendo a cirurgia da coluna. Em nome de Jesus. Ó o Senhor. Curando a leucemia. O câncer. Em nome de Jesus. Ó o Senhor. Trocando o teu sangue. Tirando o sangue imundo. Ei. Você está com soro positivo. Ó o Senhor. Trocando o teu sangue. E te dando o sangue limpinho. Em nome de Jesus. Recebe a tua bênção aí. Recebe a tua vitória. Ó o Senhor. Agindo nos ossos. Nos nervos. Nos músculos. Na corrente sanguínea. Na circulação. Em nome de Jesus. Ó o Senhor. Tocando na tua visão. Na tua audição. Ei. Na tua boca. Em nome de Jesus. Vai saindo agora. Todo mal. Todo mal. Vai tocando o Senhor. Normalizando a pressão. A glicemia. O triglicerídeos. Ácido úrico. As plaquetas. Vai normalizando. Ó o anjo da cura. Tá passando aí ó. Recebe a tua bênção. Recebe. Alergias. Coceira. Doença de pele. No cabelo. Queda de cabelo. Seborreia. Em nome de Jesus. Vai sendo curado agora. Vai sendo curado agora. Recebe. Recebe. Recebe a tua cura. Em nome de Jesus. Ó o aleluia. Obrigada Senhor. Obrigada por vidas curadas. Obrigada Pai pela vida do meu irmão. Da minha irmã. Pai em nome de Jesus. Eu creio Senhor. Em vidas curadas. Em vidas libertas. Em vidas salvas. E eu creio Pai. Em nome de Jesus. Que em fevereiro de 2017. Vai ser um mês diferente. Na vida do meu irmão. Da minha irmã. Eu creio Pai. Em nome de Jesus. Pai que o Senhor venha abençoar o financeiro. Que o Senhor venha agir no mundo espiritual. Em favor da vida financeira do teu povo. Aqueles que estão clamando por algo. Por um socorro. A tua palavra diz que o Senhor supre. Segundo as tuas riquezas em glórias. Que o Senhor tem nos levantado por cabeça. E não por cauda. E eu creio na vitória. Abençoa Pai. A cada irmão. A cada irmã. Com toda sorte de bênção. Em todas as áreas da vida deles. É o que eu peço. E já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.